A população de mulheres já é maior que a de homens em Ribeirão. Por isso Magione tem projetos especiais, feitos só para a mulher. Como o Banco da Mulher, uma linha de crédito feita para jovens mulheres, mulheres chefes de família e mães que querem abrir seu próprio negócio. O Banco da Mulher vai emprestar até dois mil reais, com prazo de um ano de carência para pagar. O Banco da Mulher não é uma promessa, é um compromisso de Magione. Magione, prefeito da parceria. Magione.